Bem-vindos a mais um Caçadores de Lendas. Eu sou o Renato Garcia e essa é uma série de terror no meu canal do YouTube junto com a minha equipe, Caçadores de Lendas, moleque. Hoje a equipe tá reduzida, certo? Porque, né, mano, finalzão do ano, você sabe que tá tendo semana especial Caçadores de Lendas, né, mano? Todo dia, né, tá tentando gravar Lendas Novas e hoje, né, mano, dá uma reduzida porque o pessoal quer festar, né? E é o seguinte, rapaziada, como hoje a gente não pode deixar faltar e hoje a gente pensou em voltar com esse aparelho aqui, que é um aparelho bem interessante. Esse aparelho se chama como, Renato? Spirit Box. Spirit Box, mano. Nada, nada, é um box spirit, tá ligado? Mas o que que é isso aqui, mano? Pra quem assistiu o filme Transformers, sabe o Bobo B? Sim. Ele perdeu a fala. Sim. Então ele se comunica com a fala do rádio. Tipo, se ele quer falar, eu quero comer lanche. Ele vai pegar uma rádio que fala eu, vai pegar outra rádio que fala quero e uma outra rádio que fala lanche. Então, eu quero lanche. E aqui, mesma coisa, só que esse aqui é o lado inverso, mano. A gente vai estar falando com espíritos. E o espírito vai falar com a gente, eu quero você. Tá amarrado. Tá ligado? E esse, então assim, o espírito, a entidade, o que for, vai tentar se comunicar com a gente pela rádio, entendeu? Então a gente vai ver, o espírito vai responder. Ah, quem está aqui, sei lá. Tipo, pode ser do bem ou do mal. Vai responder. Vai responder. O que tiver ali, o bagulho não. Se tiver um bagulho muito forte, o rádio queima. E é bom também que hoje vai servir como um treinamento pros elites, né? Também, né? Abandonaram a gente, né? O Boto e a Dani. Sim. Mas tá bom. Então, galera, hoje a lenda que a gente vai chama Estrada Amaldiçoada. A última lenda que você levou um tiro, né? É, Deus do livre, né, cara? Bota aí, editor. A última vez que eu voltei na Estrada Amaldiçoada, olha o que aconteceu. Renato, calma, Renato. O que foi? Não, Renato, saiu o Boto, cara. Renato, calma, Renato. O que foi? Não, Renato, saiu o Boto, cara. Renato, saiu o Boto, viado. Caramba, filha da mãe. Tá bom, atirou no ponto, mano, atirou no ponto. Vocês viram aí, rapaziada? Então, mano, já calma que dessa vez eu não tô nem levando arma porque eu acho que assim, tá proibido levar armas na Estrada Amaldiçoada. Nem com leite eu tô levando. Tô no normal, demorou? Estrada Amaldiçoada, mano, pra quem sabe aqui no canal é uma estrada que ninguém entra. Aconteceu várias coisas, vai entidades lá, pessoas encarruzadas de branco, de preto, com vela, com galinha, sei lá. Fazendo ritual. Fazendo ritual, faz um monte de bagulho e, mano, muita gente desaparece nessa trilha de noite, tá ligado? Às vezes, cara de bicicleta, sabe aqueles grupos? Entra ali, viado, sume três, quatro, cinco. Ninguém passa ali, é uma estrada muito conhecida aqui e ninguém vai passar ali, velho. Agradecer também ao Renanzinho, né, mano, por estar aí com a gente. Tá acompanhando os elites, né, pra ver como é que eles se saem. Então bora, essa gente é mais só, acho que você tá até mais ruim que a gente tá sem arma, né, mano? Ah, não. E procurar não sair tanto no carro, assim, eu sempre falo isso e na hora eu saio. É, não, tem que ser obediente. Então bora? Vamos, sim, bora. Você gosta de Spirit Box? Eu gosto pra caramba. Então bora? Eu também gosto. Você gosta? Eu gosto de aquele... Não, não. É Spirit Box. É Beat Box aí. Amanhã é irmão. É lá do outro. Então é isso, galera. Sem mais enrolação. Lembrando, deixa o like, mano. Porque é final do ano e a gente tá aqui gravando pra vocês. Então bora, mano. Mais um Caçador de Lenda. Partiu e bora. Estamos entrando na estrada amaldiçoada agora. Eu vou entrar mais pra dentro possível da estrada. E, mano, acho que tá todo mundo nervoso nessa hora, né? É, essa estrada aqui é cabulosa, viu? Toda vez que a gente vem. Já lembrei de tudo aqui, já. É, a gente fica muito esperto, mano. É uma estrada muito... É, muito movimentada, tá ligado? Então a gente tem que ficar esperto. E seja o que Deus quiser, né, mano? Quando vem aqui, a única coisa que eu lembro é que ela vê esse louco quebrando vidro no caminhonete. É uma coisa que vem na minha cabeça. Primeira coisa. Sim. Então, mano, achei que é uma boa. A gente tunou ele, fez um superpoder nele. Vamos ver se tá pegando. Esse é cabuloso, né? Começou, moleque, na JBL. Eu vou descer, tá? Mano, então cuidado. Se cuida, Renato, pelo amor de Deus. Nossa, é. Quer deixar sozinho? Pra lá? Eu vou fazer alguma coisa? Eu vou fazer alguma coisa? Mouto, a última vez que eu desci, deu problema. Ai, boto, tá com medo, boto? O certo agora é ficar esperando. Se vai falar alguma coisa. Mas dura o barulho do caminhonete, né? Nossa, que desce a luz. Mano. Olha lá, tem até neblina lá no final, viu? Eu acho que não é bom ela ficar aqui na estrada, não, né, mano? Cara, tá muito... Exposto. Exposto, eu também pensei. Vamos ficar no caminhonete? Porque vai dar pra ouvir o mesmo som, bora. Eu desligo o caminhonete e fica vendo. Ah, não, melhor ela ficar dentro. Ai, meu Deus do céu, que medo. Ô, cara. Mano, essa estrada... Ah, vamos entrar então. Vamos ficar dentro que é melhor. É, mas que fora o bagulho. Parece que... Parece que tá puxando o negócio na gente. Vou fechar os vidros pra nós ficarmos seguros. Fechei tudo. E vou desligar o caminhonete. Agora eu só escuto o barulho, né? Vamos lá. Presta atenção. Pera, mas tem que perguntar, né? É, é verdade. Pergunta uma coisa pra estrada... O que tiver aqui vai... Tipo assim, ah... Que nem eu falei, o que tiver aqui vai se manifestar no rádio. Vai achar alguma comunicação no rádio. Vou perguntar. Tem alguém aqui? Oi, meu Deus do céu. Olá? Tem alguém aqui? Você? 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 Você quer se comunicar? Me arrepiando. Sim! Ai, meu Jesus! Caralhada! Sim! Tem algo mal aqui entre nós? O que é isso? É meu, minha... Opa! Pronto de novo. Você é do bem ou é do mal? Sei lá. Sei lá. Pera, seu espírito... Eu ouvi, sei, tá? Você quer fazer mal a alguém? O que? Tiago? Você quer fazer mal a alguém? O que? Eu quero... Eu quero... Falar? Ai, que voz... Voz esquisita. Vou... Tá, não gosto de mexer com isso, velho. Ah, esse negócio parece que fala com a gente, assim... Mas esse não é o meu objetivo, né? Spirit Box, sei lá. Vai fazer uma pergunta aí. Você quer se comunicar com a gente? Mas ele já falou que sim. Peraí. O que é esse barulho aqui? Ó. Eu tô achando que é barulho daqui de minhas costas? Não, não. O que é isso? Não, é... É com o meu banco e faz barulho. Credo. Opa! Isso não foi o meu banco, não? O que é isso? Que porra é essa? Não dá pra enxergar nada. Tá tudo suando. Não. Tá travadas as portas. Ah. Trava suando. Ai, que suando. Não dá pra enxergar nada. Tem alguém aí? O Spirit Box falou que sim. Oi, oi. Tem que abrir a porta. Filho da mãe. Tem que abrir aqui. Ah, é eu que não quero ver. Não, não, não. Funciona essa desgrava, essa cabanete. Não, mas a gente veio pra isso. Não, mas trava, trava as portas. Tá fechado, boto. Ele tentou abrir a porta da Dani. Eu não tenho nada é coisa não, senhor. Ah, não. Agora tô ficando com medo. Mas eu já não ouvi nada. Tô ficando com medo. E aí, tá ficando tudo balançado aqui, ó. Eu não tô chegando nada lá na frente, gente. Tentou abrir a sua porta, não foi? Foi. Sai daqui. Ô, cabelo, sai daqui. Tem um bagulho aqui do lado aí. Tem um bagulho aqui do lado aí. Tem alguém aqui? Oi. O Speedball falou que tinha alguém aqui e falou sim. Ué, parece que desligou tudo. Tem alguém aqui? Peraí, desliga tudo. Desliga todos os dois. É, desligou tudo, é. Isso. Ai, puta puta. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Você conseguiu pegar? Sai. Não, 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 não. Você conseguiu pegar? É, pô, tem um burto só. Não sei se pegou não. Ai, meu Deus do céu. Tudo passou por causa do nosso calor aqui. Eu não tinha bagulho na frente da caminhonete? Não tinha, pô. Passou pra cá, pegou na câmera. Pio, não é possível. É que esse negócio fazendo o seita, fazendo o bagulho aqui, ô, Rê. Vambora, mano. Não é, enfim, atrapalhando o trabalho desse, sei lá o que você tá fazendo aqui. Mas você viu o bagulho aqui? Eu vi, passou um negócio preto aí. Ô, mas subiu a caminhonete. Calma aí, Rê, subiu. Rê, subiu. Rê, tá subindo, Rê. Não, não, não. Calma. Tá fechando. Ai, subiu a caminhonete. Eu tô sentindo. É, não vai de mim. Não, 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 Rê, acelera. Vai, 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 vai. Tem um bagulho aqui, mano. Não, não, não. Você não tá vendo? Você não tá sentindo a caminhonete balançar? Não, 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 não. Para. Fecha, fecha, fecha aí. Não, fecha, fecha. Vamos embora. Aproveita que carro tá funcionando. Fecha, pão amor deus. Não, fecha, pão amor deus. Não abre, não abre. Ô, Renato, vambora, véi. Não, o bagulho é só... Acelera, deixa pra trás esse troço aqui. Sai daí, ô. Eu acho que tá em cima. Não, vamos lá, a gente ainda tá atrapalhando alguma coisa. Não, não abre a janela, não, véi. Não abre a janela, não, hein, ô, véi. Eu tô pedindo, mano. Para, 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 por favor. Tem que cuidar da cabeça. Já viu uma faca, um bagulho aí, sei lá. Vai saber, mano. Eu não quero nem ver. Não, não, tá ali. Não dá pra ver nada aqui. Não, tô vendo, tô vendo. Por isso que eu não vi nada, mano. Não, mas tá em cima da caminhonete. Eu vi, eu vi, eu vi. Não vi, não, deixa quieto. Eu consigo ver. Mas o problema é se o bagulho estiver na caçamba ainda. Derruba? Não, não vamos levar isso pra casa, não. Caralho, cara. Minha mão, minha mão, cara, lanterna. Eu, do céu, tô pegando lanterna aqui, puto. Desculpa, não avisei, não avisei você, puto. Só deixa eu ver. Toma, cuida, cara que eu desco? Não, Renato, pelo amor de Deus. Não, não, não. Não, ô, rei, ô, rei. Para, para, para. Para, perlinho. Não tem nada, eu acho que agora eu queria isso. Não tem nada, não. Deixa eu ver, levanta o cidre pra ver se tem maca de mão. Não. Cara, que estranho. Eu quero que entrar na plantação, mano. Vamos embora, vamos embora. O desgramo tá atrás de nós. Tá, muito bem. Deixa eu fechar essa janela aqui, pelo amor de Deus. Ah, é, né? Deixa eu fechar essa janela aqui, Deus do livre. Eu não quero... Toda vez a ver no seu lugar é horrível. Não tem nada, não, Beto. Não tem nada, você é louco. E eu vi um bagulho na fim da camioneta. E eu vi. Eu vi também. Só tava tudo embaçado, mas eu vi que passou pra esquerda. Que que é isso, meu Deus? Tem uma porta aberta, não é minha. Então fecha, pelo amor de Deus. Não. Renan. Que? A sua. Que é minha aqui, tá louco? A porta. Não nem abriu? Não, a minha é sua. Ai, tô com medo de abrir a porta. É a caçamba, é a caçamba. Não, não é a caçamba, não. Ai, já... Que é legal. Não, desembaça e vida aí, pelo amor de Deus. Não tô enxergando nada. O bagulho respondeu, mano. Eu tô abismado com isso aí. Cara, tinha um bagulho aí na camionete. Tinha, passou pra esquerda. Tentou abrir a porta da Dani, tentou abrir tudo, mano. Tô falando que tinha. Ah, tá bem que se entrou ali na camionete e se fechou, mano. Ficou, né? Tá bem. Mas eu queria ver o bagulho do Spirit Box. Se tinha como ajudar, fazer um apoio. É, o negócio falou com nós. Vocês querem ter ele daqui na ponta? Ah, pelo menos mais uma mensagem. Mas tranca as portas. É. Porque toda vez que a gente vem, a gente não sabe o que tem de ruim aqui. E ele tava respondendo, falou, sei lá, é ruim ou mal. Falou, sei lá, tem alguém aqui? Sim. Vai parecer um espírito daquele que brinca com as pessoas, sabe? Não é? Aquelas pessoas... Mas aqui nessa estrada a gente já vê coisa, tipo, o pessoal fazendo ritual, sabe? É, então, isso é meu medo. Mas é a maior vez. Muito volume aí. Pergunta aí. Foi você que bateu na nossa camionete? Foi. Você bateu na minha camionete? Você está aqui ainda? Não mais. Não mais. Você é louco. Você queria a nossa ajuda? Você queria fazer mal pra gente? Comunicação. Comunicação. Falou isso aí. Foi mesmo. Comunicação. Queria comunicação. Podemos ajudar em algo? Não, eu. Você é homem ou é mulher? Ele? É, Renato. Levanta o meu vidro aqui. É, levanta o vidro aí. Você quer buscar a alma de alguém? Podemos ajudar em algo? Liga o farol, rei. Liga o farol, pelo menos. Não, aqui. O quê? Aqui em cima. Aqui em cima. Falou aqui em cima. Liga o farol, pelo menos. Mais? Não tem que ligar, mas é por causa que você está embaçado. Foi você que nos atacou? A noite. A noite? Podemos ir embora. Podemos ir embora? É, pede o professor para ir embora. Vamos embora. Estamos indo embora. Podemos ir embora? Não. Não, não mesmo. Falou não. Ai, Deus o li. Está bem, boto? Não, não. Prova um pouco mais do seu, amiga. Está querendo saber. Tem que estar desgraçando, hein? Pede licença, pelo menos. Deus, estamos indo embora. Dá licença. Olha, eles estão com barulho. Só vamos vazar, mano. Vamos embora. Bom, eu por mim, e eu não quero ficar. Se vocês quiserem... Não, não, não quero não. Vamos embora. É isso, não vazar, mano. Não dá para ficar aqui. É muito pesado o clima, velho. E eu vi, mano, tentando abrir a maçaneta da Dani. Pera, ela era com você, mano. Ah, não. Nem que faça. É porque a gente está tentando conversar, né? De... Eu sempre venho na boa ação de tentar ajudar. Mas esse cara não... Ah, está até um bagulho. Esse cara não... Ó, tu está suando, mano. Você é louco. O negócio não foi o Thiago, velho? Cara... Tem uma hora que eu entendi o Thiago, mas... Mas o Thiago nem veio, mano. Ah, vai saber, né? Tem que toda vez que o Thiago vem, o Thiago nunca pega o bagulho, né, mano? É, isso é. Verdade. Bom, enfim, galera. Finalzão do ano. Melhor eu voltar para casa, voltar bem para eu conseguir curtir, porque, mano, ali é muito denso de verdade, mano. Pesado, né? Vamos embora, mano. É muito pesado. A gente já está mexendo com coisa que não foi treinado para mexer. Foi especial, né? Esse spirit box aqui, mano, é para nós. É totalmente amador, mano. Eu não sei mexer com isso aqui. Eu posso estar entrando em uma parada que eu não conheço, uma parada forte. Eu acho melhor a gente não mexer com o que a gente não estudou. Não sabe, né? Mano, esse bagulho responde muito certo, mano. Posso ir embora? Não. Você que fez o mal? Sim, mano. O bagulho é louco, mano. Você é bem ou mal? Sei lá. Fale esse jeito. É, tipo, bagulho doido mesmo, mano. Então, rapaziada, vamos embora. Não é bagulho aleatório o que fala, né? Tipo, para mato, não, mano. É bagulho incerto, velho. Mas você viu quando a gente falou que ia se manifestar? Começou a acontecer as coisas mal da câmera aí, gente. Entendeu? É, tá foda. Verdade. Claro, foi isso. Verdade. Tentou abrir o vidro, tinha um bagulho aqui, preto, mano. Tiro, não foi. Editor, bota a foto aí. Bem aqui, ó. É que tava até aqui, ó. Embaçado. Embaçado, tá ligado? É o nosso calor. Aí eu acelerei para a direita e o bagulho, não sei, o bagulho sumiu, mano. Mas é isso, rapaziada. Tamo embora. Até a próxima lenda aí, mano. Que essa aqui já deu. Tiro, 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 tiro.